Com o tempo, o Karate Combat, ele ia mudar o formato. Até a terceira, quarta edição, ainda tínhamos Karate, né? Nos moldes WKF, mas era o Karate que a gente estava mais acostumado. Mas eu sabia que as pessoas iam começar a adaptar, né? E que ia chegar gente de outras organizações, né? Por um lado, o lado como Karateca, eu gostaria muito que continuasse Karate. Apesar que a gente sabe que a palavra Karate nos Estados Unidos, ela é bem genérica, né? Tudo é Karate, praticamente. É que nem lá no Brasil, que tudo era Judô, na década de 70. Caiu no chão, é Judô. Pulou, chutou, é Judô. Mas eu queria que continuasse como Karate, né? Tivesse um lugar onde os Karatecas pudessem ver a deficiência na parte da luta, da luta de ringue, né? Que o Karate tem, que é o punch, como você já falou aqui, né? E um lugar que você pudesse lutar mais solto, né? Explorar essa parte aí. Até uma preparação, quem sabe, pra um evento maior de MMA. Mas aconteceu, né? Tem que se adaptar. Tem as luvas. A gente não tá acostumado a lutar com luvas daquele tamanho. Tem o local, né? O tablado. Tem as regras. Não tem jeito. Tem que adaptar. É uma pena. Mas, Gabriel, você, como Karateca, é claro que você vai falar também como atleta do Karate Combat. Mas você preferiria que continuasse como Karate, mais aos modos de Karate? Ou é legal, na sua visão, pra o evento, ou até mesmo pros Karatecas participantes? Ele tem essa adaptação e tem essa vinda de outros atletas, de outras modalidades, pra o evento? Eu acho que vai muito do que eu falei no começo, né? É você sempre acrescentar algo a mais. Então, o Karate só em si seria bacana ali naquela forma. Mas o formato é em si pro Karateca. Então, a gente vai ter os maiores destaques, os Karatecas. E aí, você trazer outras artes marciais, a gente pensa assim, ó. Um Karateca, do Karate competitivo, WKF, contra um Taekwondista competitivo. Qual arte sobre esse site? E é isso que eu acho que o Combat tá querendo trazer. Ele tá querendo mostrar se o Karate é o Karate competitivo e o Taekwondo competitivo. Se você botar dois atletas, um atleta de cada modalidade, pra lutar, quem se sai melhor? Eu acho que o Combat hoje, ele quer muito mostrar o forte que o Karate é forte. Mostrar pros outros que, pô, cara, vocês falam que o Karate não derruba, mas... Pô, vocês falam que o Taekwondo, ah, o Taekwondo vale nocaute, o Karate competitivo não vale nocaute. Bota um atleta do Karate competitivo, um atleta do Taekwondo, dentro do tablado, dentro do pitch, e vamos ver o que acontece. E ali provar, ah, o Kickboxing é mais pegado. Então, vamos botar um atleta do Glory Kickboxing contra um atleta do Karate Combat aqui, pra ver como que é, qual a pegada, se o Karate não se sobressai. E eu acho que o Karate ali em si, o Karate, o atleta Karateka, ele sempre vai ser a estrela do show. Sempre vai ser, acho que o dono do cinturão, ele vai sempre ter um complemento, um boxe, um algo a mais. Mas o Karateka, ele sempre vai ser a estrela da companhia. E eu acho que as outras modalidades, eles estão aderindo às outras modalidades agora, pra mostrar que o Karate é uma luta de strike muito forte, se não a mais forte que tem. Só que a diferença é que a gente sempre precisa de um acréscimo a mais, de uma complementação a mais. E nunca é demais esse complemento, você ter um algo a mais nunca é ruim.